Eu sou a Bruna, mãe da... Bela! Da Bela e nós fazemos parte do canal da Família Bela Liza Show! Hoje eu quero mostrar pra vocês como que vai acontecer a nossa ceia de Natal! Gente pra você, filha! Vai ter amigo secreto, vai ter ceia de Natal e vai ter uma surpresa muito legal pras nossas crianças! Olha a nossa árvore como é que tá cheia de presente! Olha, tem muito presente aqui, hein? Ó, hoje tá toda a família reunida aqui, um jogando videogame... Olha a nossa mesa como é que tá, gente! Cheia de decoração, cheio de coisa gostosa, preparado tudo com muito amor e carinho pra toda a nossa família! Olha isso, gente! O pequeno, o My Little, My Little Dereck! Ele quer o balão! E olha quem tá aqui também! Oi, pessoal! Oi, meu amor! Oi, amiguinhos! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Tá vindo? Vem aqui, galera! Vou mostrar uma coisa que meu pai ganhou! O pai já abriu o presente adiantado! Ganhou um videogame! E olha quem que tá jogando! Quem que tá jogando? Meu Deus do céu! Tá ganhando, filha? Olha a minha vózinha! Oi, vó! Oi, filha! Tudo bem? Tudo bem! O que você tá achando aí do Natal? Cheio de gente louca! Gente, 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 maravilhosa! Tá bom, vó? Tá ótimo! Tá bom? É ruivo, é loiro, de olho azul, moreno... Trincado! 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 Não é trincado! Aham! Então vamos lá! Vamos chamar o pessoal pra gente fazer um brinde! Vamos jantar, gente! Vamos jantar! Olha que privilégio, hein! Vão ceiar bem na frente da árvore de Natal! Gente, quero agradecer a presença de todos, né? Obrigado por todos terem vindo aqui, mais uma vez, passando mais um ano junto aqui, mais um Natal junto, graças a Deus! Esse ano que passou, espero que tenha sido abençoado pra todos! Sei que foi um ano desafiador pra alguns, alegre pra outros, mas a gente tá seguindo em frente e é isso que importa! É isso que importa, pelo menos a gente tá reunido aqui pra agradecer a Deus pela vida de todos nós e agradecer pelo Natal! Pelo Natal que dá essa oportunidade de a gente estar junto mais uma vez! Então, Feliz Natal! Que Deus abençoe todo mundo! Amém! Amém! Feliz Natal! Fica da vela! Brinda comigo, menina! Aê! Brinda comigo! Aê! 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 Partiu o jantar? Vamos jantar um pouquinho agora e depois eu vou mostrar pra vocês Mais um pouquinho Do nosso amigo secreto Gente, com tanta gostosura, olha o que a Bela vai jantar É a sua comida? Essa? É a sua ceia? Não vai comer nenhum franguinho Uma carninha É, tá bom Gente, eu também vou comer Na ceia de Natal Olha o meu prato Olha o que a minha mamãe vai dar pra mim Uma batatinha Que gostoso, né filho? Vamos comer? A gente tava jantando Daí Quando a gente tava jantando Era capaz que a gente ouviu Meu Deus Será que o papai noel passou por aqui? Ou será que ele vai passar? Eu acho que a gente já Tá aqui no telhado Você acha que ele já tá lá no... Você acha que ele já tá lá no telhado? Será? Gente, olha Eu já tô preparada pra receber o papai noel E eu já terminei de comer E agora... E agora... Vamos fazer o amigo secreto! Partiu fazer o amigo secreto! Gente, já ceiamos por aqui E agora nós vamos fazer o nosso amigo secreto Escadinha Olha a escadinha Olha a escadinha Olha a escadinha Olha aqui pra mim, gente Aqui é a porta Ai meu Deus O que vocês querem? O que vocês querem? O amigo secreto! Ai meu Deus Quem que vai fazer o amigo secreto? Cadê a toca? Cadê a toca do papai noel? Gente, olha o que as meninas fizeram aqui Elas fizeram um caminho de toca Pro papai noel entrar aqui em casa Ó, já tá todo mundo aqui, ó Sentadinho, preparado Ó, a mamãe noel aqui já tá vestida A vovó noel A ajudante do papai noel Estão tudo vestidos com a toquinha do papai noel Pra gente começar o amigo secreto Quem será que tá vindo? Quem será que tá chegando? Não é! É o amigo secreto! Tá vindo uma surpresa! A surpresa é... O quê? É o quê? Não, é a Ana! Hã? Carreiro de sorvete Ih, será que você vai ganhar o que você pediu? Pra não ter mais ansiedade Vamos já revelar o que que tá rolando O meu amigo secreto Tá de vermelho Tem o Dereck Tem a Rafa A Bela O Luca A B Meu amigo secreto Tá muito ansioso Será que é você? Ou é a Bela? Ou a Rafa? Pra acabar o meu amigo secreto É a menor menina da sala Meu Deus do céu Que legal! É isso aqui, o seu presente Eu vou brincar Ai, como é que fala, filha? De nada, mamãe Você tem que revelar o seu amigo secreto Meu amigo secreto também tá vestido de vermelho A Rafaela A Fê A Fê A Fê Eu O Luca Eu acho que gostou do presente Ah, meu Deus do céu aí ele tá olhando demais pra meu deus meu amigo secreto é incrível então ela trabalha de domingo a domingo e mora longe fazendinha obrigada espero que você goste tia ae 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 é isso ae 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 Você quer? Consurta de cresça, socorro! Uau! É o Tio! É o Tio! Orra! Ah! Ela tem cabelo! Cabelo! Ela tem cabelo! Nunca e da vela! Aeee! Ah! Vamos lá! Quase caindo aqui nos presentes! Veja lá! A gente acabou de terminar o amigo secreto e o Papai Noel está vindo aqui e a gente ficou sabendo que ele vai vir visitar a nossa casa! Que legal! Escuta, escuta! Escuta! Ah! Meu Deus! Meu Deus! Ganharam mais um! Deixa eu ver! Uau! É uma garrafa de celular! Uau! Pra você, filho! Êêêêêêêêêêêêêêêê! Muito! Uau! Meu Deus! É muito presente! Uau! Muito presente! É muita coisa pra receber! Vocês viram aí um pouquinho! Mas fica com a gente que ainda vai ter mais, hein? Bom dia, amiguinhos do YouTube! Feliz Natal pra vocês Hoje é Natal É Natal aqui em casa Foi muito divertida a nossa noite A nossa véspera de Natal A nossa ceia foi muito legal A Bela brincou bastante Ganhou muitos presentes Foi muito legal E se você ficou até agora aqui com a gente Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa nos comentários o que você está achando Do nosso Natal Bora lá Bora lá acordar Bela, vamos lá comigo Bela Filha Bom dia Bom dia Filha Eu acho que o papai noel Deixou um presente pra você lá Posso abrir? Pode O que será que ele deixou lá pra você? Pera aí, pera aí, pera aí Fecha o olho, fecha o olho Eu vou falar pra você vim vindo Calma aí O que será que é, filha? Olha O que que é? O que que é? Era o que você tinha pedido Meu Deus, não acredito Sério Nossa, um carrinho de sorvete Meu Deus, um carrinho de sorvete Meu Deus, mas vamos abrir aqui, ó Vamos abrir, a mãe vai te ajudar Amor e esperança para o nosso bem Amiguinhos Depois de algumas horas A gente conseguiu terminar de montar o carrinho Olha, não foi fácil Mas a gente vai mostrar pra vocês o presente que a Bela ganhou Que a gente já começou a brincar Já começamos a fazer um monte de sorvete legal Olha o sorveteiro, tá vindo Olha o sorveteiro Olha o sorveteiro Oi, sorveteira Tudo bem? Oi, pessoal Primeiro eu vou fazer um sorvetinho pro meu filhinho Meu Deus do céu Esse caminhão de sorvete é meu Olha lá A Bela vai fazer um sorvetinho pra gente A Bela vai fazer Olha lá Tá saindo sorvete Que delícia Tá pronto, moça Obrigada Gente, vamos ficando por aqui Com o sorvetinho na mão Com o carrinho de sorvete que a Bela ganhou de Natal Com o outro presente que a Bela ganhou também Da avó Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Deixe o seu like, pessoal E se inscreve no nosso canal Isso E deixe o seu comentário pra gente saber o que você tá achando Beleza? Beijo Até o próximo vídeo E um Feliz Natal Tchau, tchau Eu sei, vamos fazer biscoito de Natal Eu pego a farinha e o ovo também Coloco a manteiga e o açúcar, meu bebê Vamos fazer biscoitos Biscoitos de Natal Misturo tudinho e logo vou ter Ah, biscoitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Decorar o biscoito é muito divertido Ele vai ficar todo colorido Vamos fazer biscoitos, biscoitos de Natal Eles são deliciosos, não tem nada igual Ah, biscoitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Eu chamo minha família pra comer também Sorrindo e brincando, melhor momento que tem Dançando divertido, bom comer tudinho Que dia especial, hoje é dia de Natal Biscoitos de Natal E os coitos de Natal Ah, biscoitos de Natal Tchau, tchau pessoal E um Feliz Natal E um Feliz Natal E um Feliz Natal E um Feliz Natal Tchau